Música Desta vez, nós estamos em... Pai Cara, Deus tá com um pouco de cara de sono, porque eu virei pai em janeiro E as noites de sono não são muito longas Então a gente pegou um ônibus da Barra Funda até o aeroporto de Veracobus E o que a gente vai fazer aqui em Veracobus, Mário? Vamos pegar o avião pra ir para... Fala francês ou não? Para a França Uma aula rápida aqui de franceses Diga aí, Mário Como é que é? Vamos pegar o avião para a França Vamos lá para a França Lê avião A Paris Vai ter vários erros aí de francês Já vou adiantando logo Principalmente da parte de quem não sabe falar francês na banda Mas vai ser divertido pra caramba, né? Música 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 Não, o Mário fala francês E a gente foi confiando no cara Aí eu falei que daqui a pouco ele chega naqueles malucos que fingem que é taxista aqui no aeroporto E aí o Mário, não, esse cara aqui é taxista, não Ele só falou que tem que ir lá no táxi dele lá fora E ele já leva as malas antes E aí tudo bem, galera, é mais barato Nosso modelo ali, ó Style pra caralho E aí, onde é que tu tá isso, cara? Banheiro, eu tava no banheiro, cara Mário, na primeira vez que ele precisou falar francês A gente já tá pegando um táxi de 90 euros Mário, quer me fuder, me beija, porra 35 euros Não, é que o Guerra viu o setor das cidades que tá descrito por 92, olha aqui É 92 euros Não, o Guerra viu que no mapa tinha 92, 45 ali 92 euros Olha que caro, 2.019 euros, senhor Olha, esse aqui é o ano da placa, senhor Olha ali, meu é 111 euros Pantam esse carro Olá Olá Oh, meu Deus O que é Damien, Damien, Damien Que bonita cidade aqui É, é, é E é bonita agora Muito bom Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu vou te mostrar a sua nova casa para os próximos dias Tudo bem Seguei-me A gente tava cogitando fazer viagem perigosa Isso consiste em deixar a chave do apartamento com guerra, só isso O Cap tá comigo Estamos em La France A capital do Belo Mundo Cidade que tem 2.800 ouvintes mensais de Fresno na plataforma Spotify E a nossa missão é encontrar um fã de Fresno francesa Nossa visita ao bairro de Montmartre Um bom sotaque, né Mario Boa Cada palavra em francês que eu falar O Mario, eu vou confirmar com o Mario se eu falei certo E aí aqui atrás a gente veio visitar a Basílica de Sacrecourt 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 Muito bem, muito bem E eu achei uma coisa muito legal que uma moça surda veio falar comigo e pedir dinheiro Aí eu disse 50 centavos e ela ficou brava e falou que Não, não, o mínimo é 5 euros Aí depois descendo a escada tem um monte de pichação ali que não dá pra ver daqui E escreve assim Cuidado, surdos que roubam seu dinheiro Tipo em inglês Death pickpocket Sempre umas coisas assim Death people pickpocket Warning Agora tu fala a versão francesa disso Não, não, não Eu até esqueci Tipo Je n'ai plus de Sacrecourt Jogê Eu sou too Jogê Jogê Esse é o nosso quarto Tem uma camada de casal que ele tá dormindo aqui É o Vavão e o Lucas E aqui Nossa sala O que ele tá dormindo? Eu e o Guerra Que ontem à noite ele me abraçou Pensando ser a esposa dele E ele ainda chegou Só porque eu tô vendo essa história Hoje em dia eu tô aqui falando Só pra você, não tem nada Ainda enfiou o pezinho dele Quentinho embaixo de mim Tem dois janelão aqui E é interessante que os franceses, todos eles valorizam bastante o jardim atrás de casa, né? Então todo mundo curte pra caramba o jardim, tipo, tem uma cadeirinha ali, o cara senta ali na cadeirinha, toma um solzinho. À noite a galera fica no jardim tomando um pinhozinho, então eles aproveitam bastante o verão. Banheirão nosso. Com um joelho engraçado, mostra aqui. A água pode sair de cima ou daqui. Então quando eu tomei banho, eu deixei regulado pra pessoa seguinte, pra sair daqui. Pra quando a pessoa ligasse, tomar um jato na cara. Só que eu fiz isso e fui dormir, nunca fiquei sabendo o que aconteceu. Aí quando eu acordei, eu descobri que o Lucas ligou e toma na cara. Então como você se sente? Nós somos C, a Paris, você é magnifique. Você vai? Nós somos 33 Javi, o Edrici. Bom, eu pensei que nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos. Tá muito Jesus. Como é? Tá muito Jesus. Jesus de careca. Jesus estressado com o mundo. Esse é o nosso guia que a gente contratou aqui em Paris, pra nos mostrar a cidade. Se vocês não tenham reconhecido... Ele também é. O vocalista do Dot Legacy. Você tem downtown? E agora... Tem downtown? A M.A. encontrou uma companheira da maçonaria do carrinho de uma roda. E agora eles estão ali se conhecendo, oi, 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 que legal, oi, oi, oi. Só que ela anda muito melhor que ele. Ela chegou praticamente dando um cavalinho de pau aqui. Aí agora ele tá fingindo que é amigo dela, só pra não ficar chato. Mas é que ele, ela anda bem melhor que ele. Cara, se tem uma coisa que é 100% certa nesse mundo, é que a pessoa vai morrer e que eu vou cair nisso aí quando eu subir em cima. Então eu não vou subir. É, filho. Não, é 100%, 100%. A não ser que ele fique me segurando, o Damien, que me segurando pela barriga do Damien, é, beleza. Sem que tu possa tocar. Um filme pálido sem final. Nós trocamos de guia aqui. Agora o nosso guia é o Arnaud. E ele entende tudo o que a gente for falar em português, porque ele é praticamente brasileiro. Meu amigo. Se preparem. Eu emocionei agora vendo ali. Você não viu ainda. Você não viu, mas eu emocionei vendo aqui. Você vai ver. Juro. Puta merda, velho. Sério. Veio aquele feeling aqui. O que é que tá atrás da câmera aqui que a gente vai passar? Não sabe? Você não sabe, né? Lá atrás você já sabe, né? Putz. O Arco do Triunfo e o Obelisco que foi presente lá do Napoleão, dos egípcios. E uma curiosidade, uma curiosité. Curiosité. Uma curiosité é que tudo é em linha reta. Então se você for ver até lá atrás. É tudo reto. Tudo reto. E agora você vai pra frente. Mas agora vamos deixar o melhor pra agora, né? Não quero saber, nem me importo mais, eu atribuo... Uma Recife, galera. Vai em Paris. Cara, o Mário tá louco, eu não sei o que ele tá fazendo. Bebendo água. Galera, o Mário, pra economizar um euro da garrafa d'água, tá bebendo água do Louvre. Fala aí, Mário. Mentira. Tô passando a água do Louvre no rosto. Eu fiquei com vontade, cara. Viu? Essa é a guerra. Tu também? Eu vou. Eu vou tirar a câmera. Vai economizar um euro da água, vai beber do Louvre. Não, eu vou beber do Louvre porque eu acho que vai me dar uma caganeira. Diga aí. Existe o mais respeito, não é só o que tens feito, tentando ser... Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Galera, é o seguinte. A gente acordou umas 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. E a gente resolveu vir na AJNM. E a gente queria comprar umas coisas que a gente queria. Que não tem no Brasil, assim. Tipo... Uma calça. Não tem no Brasil calça. Não. Uma calça que fica... Você não viu aquele episódio lá de Amsterdão? É muito papo. Aí... Batemos no danado da Galeria Lafayette. Olha o cagalhão vindo ali, ó. E o Lucas pegou o maior... Pegou meio-dia para dar um rolê. Um shopping, um shopping, cada peça de roupa custa todas as nossas quatro passagens juntas. 700 euros cada peça de roupa. Aí o cara quer passar o dia inteiro andando. Não o suficiente, ele vai fazer cocô no final. E aí a gente está em Paris, podendo conhecer várias coisas legais. A gente conheceu um shopping de bilionários. O cara quer vir para Paris. Na pau não tem dinheiro para comprar um lenço. Vocês querem vir para Paris, não querem ir nas lojas, nas griffes. Isso foi inventado. O mundo é moda. E se vê que tudo é muito caro que nós vamos comprar. No máximo em La Zara. E o melhor é que... Se chama Galerias Lafayette. Que parece o nome de uma galeria... Aí a gente gastou uma hora na parte feminina sem se dar conta que não tinha coisa para homem. Tipo, uma hora. Ou seja... Ah, e você é muito adequado para esse papo de rock para homem ou para mulher, cara. Não, talvez não tenha o meu tamanho, só isso. Bom, júli, brasiliani. E nós somos... Nós somos todos. O cara fala espanhol. Então, a gente está aqui ao pé da Torre Eiffel, que por muitos anos foi a maior edificação construída pelo ser humano. Olha o tamanho desta chonga. Galera, foi muito massa subir. A gente viu em 20 minutos... Piscada. Piscada. Nem suamos muito. Não usamos elevador. E pena que não pôde fumar lá em cima. É, nós não temos nenhuma prova de que a gente fez isso. É fogo. Nenhuma prova. Fala, galera. Estamos aqui na Champs-Élysées, uma das avenidas mais conhecidas aqui de Paris. E se par do mundo, né? Mas estamos caminhando aqui direto para o Arco do Triunfo. Boa. Estamos aqui em Campos-Élysées. Brincadeira. Champs-Élysées, Arco do Triunfo chegando. E por que foi construído o Arco do Triunfo, Guerra? Por causa de algum triunfo aí. Alguém triunfou, rolou. Rolou, aprovaram o job. E aí fizeram aí o Arco do Triunfo. Esse é job aprovado. Quem foi o cara que teve muitos triunfos? Cara, não sei. Algum publicitário ganhou um monte de canes lá e os caras vieram aqui e fizeram isso aí. O Arco do Triunfo foi um monumento construído para homenagear as vitórias de Napoleão Bonaparte nas diversas guerras na qual a França se envolveu. O Arco do Triunfo foi um monumento construído. Um carioca que mora aqui em Paris e ele está estudando direito. Diga aí o cara, fãzão de Fresno. Alberto Santos do Bom, o pai e a mãe da aviação. E não me vê com a história do irmão Wright. Não me vê que esses caras iam embora com azadel toda cagada. Eu sei que é um elevador só para as malas, só que está escrito aqui, ó. Três pessoas. Duzent e vinte e cinco. São moçãs vinte e cinco. Duzent e vinte e cinco. Quilos. Quilos. Três personais. Três pessoas. Três pessoas. Mário, filho de puta. Eu vou dizer um negócio a vocês. O cara ficar preso aqui não tem... Ah, não tem claustrofobia não. Tem não. Isso aqui parece que é... Aqui é uma caixinha. Tá ligado quando a galera manda o prato para baixo da cozinha? É. Projetar um pouquinho maior. Olha ali, mas tem montandu, tem várias coisas. Montandu, só perguntando a França agora. Montandu. 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 Tiki-tiki-tiki. Tiki-taki. Tiki-taki. Madeleine. Madeleine. O Rio. Montezéia. O Rio. Quinto Puno. Emmane. A gente pegou o metrô. Isso aqui é a bebida do disco. Sua alegria foi cancelada aqui. Começou a vender aqui. Começou a vender aqui graças aos nossos pedidos junto ao governo francês. Arretei um pouco. Aí a gente pegou o metrô para vir até aqui nesse lugar. Le Hal. Porque tinha uma loja onde o Lucas e o Guerra supostamente iriam comprar uma bota. Mas eles chegaram aqui e ficaram 30 segundos dentro da loja e não compraram. Muito caro. Muito caro. Falei para os caras não pesquisar o preço antes de vir para cá. Até agora a gente está indo ali no Centre Pompidou. Que é um museu, um shopping, etc. Que ele tem uma arquitetura toda pós-moderna. Com as instalações para lá de fora. Os canos, as fiações. Tudo colorido. A gente vai ver qual é que é e a gente vai voltar lá para o nosso bairro que a gente vai encontrar o Arnaud. Porque ele tem umas lojas boas de instrumentos musicais aí que os locais vão. E a gente vai junto com ele lá. Foi isso. Não comprar. Porém, a gente não compra nada. Faz sentido porque aqui custa mais caro. Eu aposto que esse cara aí está se fudendo com essa calça, velho. O que é que tu acha, cara? Eu aposto que ele está... Puta que pariu. Meu amigo. Ai, meu tipo de negócio, velho. Avisa quantos graus, tá? Avisa quantos graus, tá? Tá 40 graus, imagina. Galera, está mais ou menos uns 35 a 38 graus a sensação. Olha como aquele cara está vestido. Olha só, elegância. E o estilo imbecil. Você, meu amigo farmacêutico, pode ceder um pouquinho de hipogótico àquele cidadão ali. Fiquei ali, hein? Diga aí, cara. Diga aí. A gente foi tentar ir ao museu, só que hoje está fechado. Ele fecha dia de terça-feira, justamente, e a terça-feira... Não, ele... Aí o Mário, putz, que droga, ele está fechado. Ele só abre de quarta à segunda. Ou seja, ele só fechou hoje, que ele fecha terça-feira. Madeleine de Peru. Che bu de sida fri de mil abajur. Pour les rois les fins, sans l'angeurur. Cara, eu finjo que entendo de café. Eu só finjo. Aí o cara que mais entende de café falou. Você tem que ir no té, de capé, de levar o cu. E agora a gente tá indo lá. Palavrão, hein? Palavrão. Eu vou lembrar quando tu tá assistindo. A luz do sol chegou a me cegar. Depois de tanto tempo sem saída. Pele macia, é carne de caju. Salimba doce, doce mesmo, é de outro sul. Vai do policial vendo aqui. Uma fruta morena, fruta viva extemporânea. Caldo tico na caiana, eu vou lhe desfrutar. Achamos o Arnaud. Mas ele não achou a gente. Eu acho que ele já viu a gente. Acho que ele já trouxe outro. Isso sim. Aê! O Arnaud sem trânsas. O cabelo dele. Sereio de Paris. Olha só esse grande viking que vem. Olha! Certo! E de olhos fechados, o que é que você vê? O Senhor é de verdade, ou é só o que mandar eu ser? Levante os punhos se não quiser morrer, depois da terra um novo dia de nascer. E quando a luz se apagar, abraça a sua sombra, quando a saudade sair, a gente se encontrar. Não solta mais a minha mão, quando a luz se apagar, abraça a sua sombra, que a gente jamais esqueceu.